Olá, pequenos pães, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho explicar por que a Austrália tem animais tão diferentes assim. Eu, no caso, amo a Austrália. Eu espero poder visitá-la um dia, quem sabe fazer vídeo pra vocês. Imagina que legal seria se eu pudesse lá gravar... Falta dinheiro? Falta. Mas o sonho tá aqui na minha cabeça e no meu coração. Ia ser muito legal se eu pudesse gravar lá, então, né, quem sabe no futuro eu consiga gravar uns vídeos bem legais, bem educacionais, bem Steve Earring, porque ele é meu ídolo, né, e não tem como ir pra Austrália, falar sobre a Austrália sem lembrar dele. Minhas redes sociais vão estar aqui do lado, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, como sempre, compartilhem, curtam, essas coisas todas. Todos aprendemos lá atrás na escola sobre Darwin, sobre seleção natural, tudo isso, então a gente sabe que cada animal tem uma característica essencial pra sua sobrevivência, graças a um longo processo evolutivo. E no caso da Austrália, ela tem a maior quantidade de animais exclusivos do mundo, ou seja, tem animais que só existem lá, que é a maioria, né, de tão diferentes que eles são. Só com essa explicaçãozinha do início já dá pra entender por que a Austrália tem animais tão diferentes, mas claro, o vídeo não fica por aqui, eu vou explicar muito mais, porque, né, os meus vídeos são muito longos, obviamente que não ia ser tão fácil assim. A geografia do local é o motivo pelo qual a fauna e a flora são tão singulares assim. O fato de ser uma ilha isolada fez com que as espécies sofressem especiação ao longo dos milhares ou até milhões de anos, e isso também aconteceu em Madagascar e nas Ilhas Galápagos. E em outros lugares também, mas os principais são esses. Ou pelo menos os mais conhecidos, né, porque as Ilhas Galápagos são super conhecidas, também queria muito, e quem sabe um dia eu consiga fazer vídeo lá em Madagascar, tudo isso, viajar o mundo inteiro procurando animais pra falar sobre. Mas as Ilhas Galápagos são muito famosas por causa do Darwin, né, do meu salvador também, eu amo Darwin. Esse vídeo é dedicado ao Steve Ery e ao Darwin. Essa tal da especiação é um processo evolutivo que dá origem a novas espécies. Pode ser que a espécie evolua de forma linear, ou seja, sofra anagênese, ou pode ser que ela se ramifique e evolua separadamente, que no caso é a cladogênese. Um exemplo de anagênese é a evolução do homem, então desde o Australopithecus, depois pro Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neandertalensis, e hoje em dia somos os homens sapiens sapiens. E um exemplo de cladogênese a cladogênese é da jararaca ilhoa, eu já falei sobre isso mais especificamente no vídeo sobre curiosidade de serpentes, então eu vou deixar aqui em cima no card se vocês quiserem assistir porque também é bem interessante. Mas resumindo um pouco da jararaca ilhoa, era a mesma espécie de jararaca que vive em São Paulo e teve uma separação da ilha, virou a ilha de queimada grande, e essas jararacas ficaram nessa ilha, tiveram que evoluir de forma diferente porque o habitat era diferente, então da mesma espécie surgiu uma outra espécie, eu acho que deu pra entender, né? Elas são completamente diferentes, inclusive a peçonha da jararaca ilhoa é muito mais potente do que da jararaca normal. Existem quatro tipos de especiação, na alopátrica acontece um isolamento geográfico tanto pelo exemplo da ilha que se separou da jararaca ilhoa, ou porque teve um vulcão no meio e rachou, enfim, teve alguma barreira geográfica física mesmo e a mesma espécie foi dividida, e cada uma evolui de forma diferente pra se adaptar ao novo meio. Além da jararaca ilhoa que eu já falei, também tem o exemplo dos tentilhões de Galápagos, o Darwin descobriu que cada ilha de Galápagos tem um tentilhão diferente, mesmo sendo originalmente a mesma espécie, como cada ilha tem um alimento diferente, por exemplo, uma tem mais inseto, outra tem mais fruta, cada tentilhão desenvolveu um bico diferente pra poder se alimentar do que tem mais na ilha. Na simpátrica também existe um isolamento, mas sem barreira física, a população se separa geneticamente porque apesar de viver no mesmo meio, no mesmo habitat, eles não se reproduzem entre si. Um exemplo são os ciclídeos do lago Malawi lá na África. Na Parapátrica as espécies ocupam o mesmo habitat, mas por algum motivo uma evolui diferente da outra. Essas duas espécies ainda são capazes de se reproduzir e gerar um indivíduo híbrido. Um exemplo é a Graminia Antoxantum odoratum, uma parte dessa população vive num solo contaminado por metais pesados e a outra vive num solo normal, saudável, então a que vive num solo contaminado evoluiu de maneira diferente pra poder aguentar o tranco. No caso dessa Graminia, elas não conseguem se reproduzir entre si porque uma floresce numa estação diferente da outra. E por último tem a Peripátrica, que muita gente não fala muito porque é basicamente a Alopátrica, só que no caso a população que foi isolada geograficamente é muito menor do que a original. Todo mundo conhece os animais icônicos da Austrália como o canguru, o koala, o ornitorrinco. O canguru e o koala fazem parte da mesma infraclasse que é a marsupialha e outros exemplos de marsupiais são o gambá, o vombate, o pentário do açúcar, também conhecido como sugar glider. Eu não sei se vocês notaram, mas todos os outros marsupiais que eu usei de exemplo também são australianos. Mesmo pertencendo ao mesmo grupo, no caso a infraclasse, cada animal é muito diferente um do outro. Cangurus têm a cauda e as patas traseiras muito poderosas porque vivem no solo, então eles precisam correr, de vez em quando dão chutes, atacar alguém. Então, ao longo do processo evolutivo, os indivíduos que tinham a patinha pequenininha, que tinham a cauda pequenininha, não eram muito poderosos, não conseguiam sobreviver. Então, quando eles foram se reproduzindo, foram só indivíduos com gene forte, que no caso é de cauda grossa, pata grossa, musculares, enfim, tudo isso. Coalas vivem nas árvores, então eles precisam de garras fortes e longas. Então, de novo, a mesma história, os indivíduos lá atrás com garrinhas pequenininhas que não eram fortes o suficiente, não tinham garras grandes o suficiente, não se desenvolviam, não sobreviviam. Mesmo sendo da mesma infraclasse, esses animais que eu citei ainda são um pouco diferentes entre si, então eu vou dar um exemplo mais próximo. Eu vou passar para a família Pitonidae, que é a família das pitons, mais especificamente eu vou falar sobre a pitonwoma, porque é um exemplo mais próximo, cada indivíduo é um pouco mais próximo por causa da relação taxonômica, eu não sei se todo mundo lembra, mas está aqui do lado. Então, claro, a família está muito mais próxima, os indivíduos são muito mais parecidos entre si do que a infraclasse. Aulinha de biologia com a Júlia, muito resumidamente e muito porcamente. Essa piton é bem diferente das suas primas, porque teve que evoluir para se adaptar ao ambiente que ela vive, que é totalmente diferente, então, para se camuflar, as cores dela são completamente diferentes de uma piton birmanesa, por exemplo, mesmo sendo muito perto uma da outra, relativamente perto. Como ela vive no deserto, ela não é tão grande assim, diferente, por exemplo, da piton reticulada também, que é outra vizinha, que é enorme, muito grande mesmo, é uma das maiores serpentes do mundo. Enfim, mesmo elas sendo da mesma família e morando relativamente perto umas das outras, elas são completamente diferentes, porque o habitat é completamente diferente. Ou seja, no final, tudo se resume ao processo evolutivo de cada ser vivo. O ornitorrinco parece um alien, mas cada detalhe do seu corpinho tem um motivo para estar ali. A cauda parece de castor, as patas parecem de pato, porque ele precisa nadar bem. O pelo parece de lontra, porque ele precisa ser um isolante térmico e proteger do meio. O macho tem esporos na pata, porque, convenhamos, ele não mete muito medo, o ornitorrinco teria vontade de abraçar, então eles precisam de alguma forma de se defender, principalmente de animais maiores. Então, o macho tem um esporo na pata, um esporão, com peçonha. Não só ele, mas também a equidna. É um mamífero que bota ovo, e claro, tinha que ser australiano. Esses dois animais são os únicos mamíferos no mundo que colocam ovos. Minha, dá licença! Isso mostra que se os filhotes nascessem de outra forma, que não fosse num ovo, provavelmente eles não teriam condições de se desenvolver, de sobreviver. Então, pra eles nascerem de um ovo, quer dizer que eles precisam nascer de um ovo. Tem tudo um motivo. Eu preciso segurar a minha até o final do vídeo, porque ela é carente, não consegue ficar sozinha. E ela vai começar a gritar daqui a pouco, se eu não segurar. E tá acabando a luz também, então eu preciso acabar rápido. Tanto lugar pra deitar, ela deita no meu... na minha coxa. Por quê? Gatos sendo gatos. Em resumo, tudo é do jeito que deveria ser, porque ao longo da história ocorreram mutações pra permitir a sobrevivência do mais apto. Se as serpentes australianas não fossem tão peçonhentas, elas não existiriam hoje em dia. E se o ornitorrinco não fosse tão bizarro, ele também não teria sobrevivido até hoje. Como eu disse antes, pelo menos eu acho que eu disse, eu queria muito ir pra Austrália. É um dos países que eu mais tenho interesse, principalmente por causa dessa história toda de evolução. Eu queria conhecer todos os animais. Eu amo conhecer coisas novas. Principalmente em relação à natureza. Então quem sabe um dia a evolução do canal me permita ir gravar vídeo pra vocês, me permita fazer coisas diferentes e legais e educacionais, porque o intuito do canal é sempre educar pra fazer a diferença, porque eu fiz o canal pra isso. Eu sei que no começo é bem diferente o canal do que tá hoje, mas hoje em dia eu prezo muito pela preservação, educação ambiental. Então eu espero muito, eu torço pra que um dia eu consiga fazer tudo isso, porque eu acho que seria muito legal, eu acho que é um jeito muito legal de aprender. Como eu falei, eu amo o Shibirin, ele é meu ídolo desde pequenininha. Eu tenho ele como herói, basicamente, pelo menos nessa parte de conservação e de animal, tudo isso. Então eu queria muito, eu sempre quis ser a próxima Shibirin, não queria tomar o lugar dele nem nada, mas eu vi ele como um ídolo. Então eu sempre quis seguir esse mesmo caminho. Então, né, deve ser muito legal. e eu espero um dia poder fazer tudo isso. Não só como realização minha, pessoal, mas também pra ensinar outras pessoas e, né, mostrar os animais maravilhosos, que todo animal é maravilhoso, independente dele ser estranho, que nem o ornitorrinco, ou enorme como a píton reticulada. Enfim, eu só queria falar isso porque eu acho que seria muito legal. Eu acho que seria muito divertido sair por aí educando, fazendo vídeo, catando animal pra mostrar pro pessoal. Mas sabe, é um jeito diferente de aprender. eu acho muito mais divertido falar sobre isso mostrando animal e, sei lá, mostrando o habitat dele natural do que, às vezes, ter ele em casa porque não é a mesma coisa ou mostrar foto aqui. Mas é o que eu posso fazer hoje em dia, né? Quem sabe no futuro isso mude. Eu tô meio fã porque eu acho que eu vou ficar doente. Então, esse foi o vídeo de hoje no finalzinho foi completamente diferente. Eu tô desfocada. Sem óculos e sem enxergar eu sei que eu tô desfocada. Eu, como sempre, esquecendo de fazer meu trabalho direito. Então, tá aqui o seguidor em destaque da semana. Se você também quiser aparecer no final dos meus vídeos, é só curtir e comentar bastante lá no meu Instagram. E tá aqui uma préviazinha de um vídeo futuro. Um projeto futuro. Não sei mexer minha mão, socorro. Tá aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. desculpa que no final tomou um rumo completamente diferente. Mas, enfim, foi tipo um desabafozinho. Um abrindo meu coração pra vocês. E é isso. Eu tô completamente sem luz. Então, beijos e até a próxima. Nha!